Música Quando me acordo A solidão no quarto Eu vejo nas paredes todas as suas Falta ao lado é meu Do lado é meu Quando eu me acordo Na solidão do meu quarto Eu vejo as nossas fotos Você de lado meu Traz angústia A prisão Até grito Por dentro do meu coração Foi tudo E guardei o absurdo Não liguei A claridão Que bate no meu quarto A solidão que bateu Dentro do meu peito Ainda guardo Ainda guardo Tentativa de me iludir Dizem que você ficou como sempre Não queria sair E não me encerra E não me encerra E não me encerra Não me encerra E eu não me lembro de você E não está só E não me lembro de você E não me lembro de você